Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. E aí, já estão com tudo preparado, estão bem acomodados no seu cantinho de estudos. Então, se já está tudo preparado, vamos lá, porque a nossa aula já vai começar. E aí, nossa aula de hoje vai ser a aula de Ciências. E foi preparada, vai ser apresentada por mim, mas ela foi produzida pela professora Clésia e pela professora Nádia Lopes. Essa aula é recomendada para o estágio 1 e 2. E ela começa para acolher vocês, para trazer vocês para esse momento de aprendizagem com esse poema de Mário Quintana. A vida é um deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram sessenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Esse poema é de Mário Quintana. E aí, ele traz para nós essa reflexão, né? De que o tempo sempre passa e muitas vezes nós nem vivemos esse tempo que nós estamos passando aqui. A gente olha para trás e fala, nossa, já passaram, já passou tanto tempo. Como o tempo está passando rápido? E aí, a reflexão que eu trago hoje é que, às vezes, quando nós dissemos isso, é porque se o tempo está passando muito rápido, é porque nós não estamos vivendo esse tempo. Nós estamos construindo memórias dos momentos em que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Então, que você possa viver o presente, viver cada momento em sua vida e construir as memórias desses momentos. Mas, vamos revisar como contar o tempo? Nós contamos o tempo em dias, noites, meses, anos, não é verdade? E de onde surge o conceito de tempo? Quando pensamos no dia e na noite, pensamos, será que pensamos o que provoca esse fenômeno? Quem será que falou assim, ah, então, esse tempo que o sol leva para se pôr, para nascer e se pôr, dura 12 horas. Ah, estou contando. Como é que eles contavam as horas se não existia relógio? Quanto tempo dura o dia e a noite? E em que período da história o tempo começa a ser contado? Tudo isso nós vamos refletir nessa aula de hoje. Vocês assistiram a aula da semana passada falando sobre os movimentos do planeta Terra. Se você não assistiu essa aula, então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Esse é um movimento chamado rotação. A Terra gira em torno de si mesmo. E o dia e a noite são efeitos da rotação do planeta Terra em torno de si mesmo. Olha só. Então, o sol está lá paradinho e ele ilumina apenas um lado da Terra. Enquanto a Terra vai girando, ele vai iluminando outras partes. E aí, esse movimento é que produz o dia e a noite. Então, sempre um lado da Terra vai ser dia e o outro lado vai ser noite. O lado que não está iluminado é noite. Porém, a Terra não fica parada. À medida que ela vai girando, vai anoitecendo de um lado e clareando do outro. Então, esse lado que vai clareando, para nós que estamos, para as pessoas que estão na superfície, é como se o sol estivesse nascendo. Isso se chama movimento aparente do sol. Porque parece que o sol está nascendo. Mas, na verdade, ele está ali, paradinho no seu lugar. E quando pensamos sobre o dia e a noite, diretamente relacionamos essa informação ao tempo. Ou seja, quanto tempo o planeta leva para realizar o movimento da rotação, o giro que lhe dá em torno de si mesmo. E aí, nós vamos para as escalas de tempo. As medidas de tempo são as unidades de medida usadas para marcar o tempo no geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no cotidiano. Então, o homem aprendeu e percebeu que ele podia contar o tempo. Percebeu um padrão que o sol sempre se levantava, nascia e depois se punha. E que durante esse tempo dava para fazer tais e tais atividades. Então, ele começou a contar. E dividia esse tempo em que o sol estava ali aparecendo. Percebeu que o sol nascia, que ele ficava assim. E depois o sol ia se pôr. E a partir disso, foi construindo outras técnicas para marcar o tempo. Quando usamos o relógio para marcar o tempo que precisamos nos arrumar, ou que levamos para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. E aí, as unidades de medida são como se fosse para medir qualquer outra coisa. Para medir o comprimento, nós não usamos metro? Para medir a capacidade, nós não usamos litro? Para medir o peso, nós não usamos a grama? Então, para medir o tempo, nós usamos anos, meses, horas, minutos e segundos. São formas de determiná-lo. Na antiguidade, os povos usavam o sol como mecanismo de orientação. E basicamente, entendiam que quando o sol estava no céu era dia e a ausência dele era noite. Então, sabendo disso, eles mediam ali o tempo a partir dessa informação. e da observação do movimento do sol no céu. E ao longo da história, foram criando formas de observar e de controlar essa escala de tempo. O primeiro foi o relógio de sol, né? O primeiro que nós vamos conhecer é o relógio de sol, que foi criado por volta de 1500 a.C. É um dos instrumentos de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol, que reflete em uma placa, e produz uma sombra que está fixada em um mostrador. Então, como está mostrando aqui na imagem, é exatamente assim, né? O sol bate aqui nessa haste, essa haste é chamada guinomon, e ela, e essa sombra aqui, ao tocar nessas partes que estão aqui mostradas aqui, cada parte corresponde a uma hora do dia, ao momento do dia. Relógio de vela é outra invenção que foi criado em meados do século VIII. E era composta apenas por uma vela, que era marcada com vários traços, e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Então, uma vela, olha que interessante, né? Essa, à noite não tinha sol para fazer o uso do relógio de sol. Mas aí alguém observou o tempo que a vela derretia e foi marcando. Ah, tá. Então, depois de meia hora, está aqui, está aqui, está aqui. Então, foi marcando a vela, e à medida que a vela derretia, aí, então, ali se contava que passou uma hora, que passou um determinado tempo. A ampulheta foi criada no século XVIII e é conhecida também como relógio de areia. Sua estrutura é composta por duas ambulas. Entre elas, existe um pequeno buraco por onde passa a areia, que fica dentro desse instrumento. E na medida em que a areia vai caindo de uma ambula para a outra, o tempo é marcado. Então, aí nós vamos marcando o tempo através da ampulheta, dessa forma. E será que os dias e as noites possuem sempre a mesma quantidade de tempo? O dia é o período de tempo que o sol ilumina a sua cidade e o seu país. A noite é um período de tempo que fica escura a sua cidade, seu estado e o seu país, porque o sol está iluminando outra parte do planeta Terra. Você já parou para pensar nisso? Já prestou atenção? Ou já escutou uma frase? Ou já disse essa frase? É, hoje, agora está anoitecendo mais cedo. Ah, não, agora está anoitecendo mais tarde. Ah, o sol está nascendo mais cedo, o sol está nascendo mais tarde. Então, se isso está acontecendo, só a partir dessas frases do senso comum, nós já temos a noção de que os dias e as noites não têm a mesma duração. Mas, vamos continuar lendo o nosso texto aqui, que ele vai trazer essa informação para nós. Durante o inverno, a noite tem maior duração. E no verão tem maior duração. Ou seja, o período escuro das 24 horas é maior. O sol se põe mais cedo, escurece mais cedo, não é verdade? Às vezes, às vezes, às 5 horas da tarde já está tudo escuro no inverno. Já no verão é o contrário. Às vezes, o sol vai se pôr já depois das 6, quase 7 horas. Depende do lugar do Brasil. Até 8 horas da noite ainda o sol está se pôndo. No verão. Porque o dia se torna mais longo. E um dia completo tem aproximadamente 24 horas. Ou seja, o tempo que a Terra leva para fazer essa volta completa em torno de si mesmo, leva 24 horas. Mas você já parou para pensar, por exemplo, né? Falamos de dia, agora vamos falar de semana. Você já parou para pensar por que a semana tem 7 dias e não 6 ou 8? Há várias teorias que explicam como 7 dias formam uma semana. De acordo com a história, por exemplo, juntar 7 dias e chamá-los de semana vem da Babilônia, na Mesopotâmia. Os povos dessa região resolveram homenagear 7 componentes do Sistema Solar, que eram conhecidos até então. A Lua, o Sol e os planetas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Então, os componentes do Sistema Solar, fora a Terra, né? Que eles conheciam, era cada um um dia da semana. Tanto que, em algumas línguas, realmente, tem alguns dias da semana que se chamam Martes, Lunes. Realmente, a gente tem esse nome. Tem os nomes que são derivados dos nomes desses planetas e desses astros. Há também a explicação de que uma semana tem 7 dias, porque esse seria o tempo mais próximo da alternância entre as fases da Lua. E aí nós vemos relatos de povos antigos que contavam o tempo a partir das fases da Lua. E até existe o comentário. Ah, não, demorou, mesmo que demore, mil luas. O que é isso, demorar mil luas? Quer dizer que eles contavam o tempo a partir das fases da Lua. Ou meses, ou semanas. Porque cada fase da Lua tem mais ou menos 7 dias. Tem uma semana. Então, ali, a partir da Lua cheia, por exemplo, os dias que a Lua estiver cheia, eu sei que é um período de tempo. Na próxima fase que a Lua estiver diferente, eu já sei que é outro período de tempo. Existe ainda a teoria por meio da qual se considera que Deus criou o planeta em 6 dias. Criou o mundo em 6 dias e descansou no último, totalizando 7. E aí também vem essa questão aí de se ter 7 dias em uma semana. Existe até aquele editado. Tenha calma. O mundo não foi criado em um dia, foram 6 dias. E ainda descansou no sétimo. E aí tem pessoas que têm essa questão de descansar um dia na semana. Isso já é uma questão cultural e tradicional do nosso país. E esse período composto por 7 dias se inicia no domingo e termina no sábado. E tem aí esses dias da semana. E aí você, aluno do estágio 1 e 2, já sabe escrever os nomes dos dias da semana? De todos os dias da semana? Não se esqueça que quando você for escrever os nomes, tem que colocar o hífen ali no meio. Tem que observar todas as letras que fazem parte. Que tal você fazer aí uma lista agora com os nomes dos dias da semana? Todos os dias da semana? E aí você vai anotando aí para que na próxima vez que você precisar escrever, já saber como é que se escreve o nome de cada dia da semana. Vamos lá? Eu vou ler para você e aí você vai anotar aí se você quiser treinar essa escrita. O primeiro é segunda-feira. E aí depois vem a terça-feira. O dia seguinte é a quarta-feira. E logo em seguida vem a quinta-feira. Não esquece de colocar o hífen, esse tracinho aqui no meio. Depois vem a sexta-feira, que é o dia que muitas pessoas gostam e comemoram. Sexta-feira. E logo em seguida vem o sábado. Que tem que ter o acento aqui no A. Sábado. E por último, o domingo. Você pode também colocar o domingo no primeiro lugar também, porque para algumas pessoas a semana começa no domingo. Não tem problema. Mas o importante é você saber fazer a escrita e a leitura dos nomes dos dias da semana. Dos dias da semana. E aí? Conseguiu? Então, continua treinando aí essa escrita dos nomes dos dias da semana. Vamos lá. Vamos lá. Quatro semanas, por exemplo, se eu tiver, compõe um mês. E geralmente tem 30 dias. Os meses do calendário, que tem 30 dias, são abril, junho, setembro e novembro. E no calendário, ainda existem sete meses que são compostos por 31 dias. São eles, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Fevereiro não apareceu, porque o mês de fevereiro é composto por apenas 28 dias. Nos anos bissextos, este mês tem 29 dias. Por que é adicionado mais um dia. E aí, se você sempre se perguntou por que é que o mês de fevereiro tem 28 dias, é porque nessa divisão dos meses, né? Dos 12 meses, alguns ficaram com 30, outros ficaram com 31 e o mês de fevereiro não conseguiu chegar. Porém, para completar e se adequar à duração do movimento da Terra, se acrescenta mais um dia. Nós vamos ver isso mais para frente. Nesse vídeo aqui, você vai ter uma noção melhor. 2020 será mais longo. A cada quatro anos, nós temos um ano bissexto. Esse fenômeno já ocorreu mais de 500 vezes na Era Cristã. Só que nem todo mundo sabe por que ele existe. O Repórter Brasil explica. Quem olhar na folhinha do calendário, no mês de fevereiro, percebe logo que ele está lá. É o dia 29. Mas por que ele acontece? Criado pelos romanos, na época do imperador Júlio César, o ano bissexto tem 366 dias. A intenção foi adequar o calendário ao tempo em que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso porque o movimento de translação ocorre em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa fração de dias, arredondada para 6 horas, é compensada no ano bissexto. 6 horas vezes 4 anos é igual a 24 horas, ou seja, um dia. Os antigos romanos também definiram que esse dia seria o 29 de fevereiro, o menor mês do ano. Então, esse ano bissexto é chamado assim porque ele tem 366 dias. Então é bissexto porque tem dois números 6 aqui quando ele é escrito. Ou seja, ele tem um dia a mais que o normal 365 dias. O dia 29 de fevereiro. O termo bissexto faz referência ao duplo 6 na quantidade de dias desses anos, 366. De acordo com a regra, no ano bissexto é incluído um dia extra no final do mês de fevereiro, que passa a ter 29 dias. Os anos bissextos foram criados com o objetivo de regular o calendário anual com a translação da Terra. Então, como vocês viram ali, para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, ela leva um ano, 365 dias e 6 horas. E aí, essas 6 horas, imagina se a gente fizesse a virada do ano em cada ano em um horário diferente. E aí ia ter confusão, né? Mas então aí tiveram essa ideia de colocar sempre assim e depois compensar, juntar 4... A cada 4 anos, juntar essas 6 horas que ficaram ainda à reserva, né? E formar um dia inteiro, já que 6 vezes 4 é 24. E aí ter 24 horas, que é um dia a mais. Agora nós vamos conhecer mais um pouco sobre esses movimentos da Terra que nós falamos e que dão origem ao dia e à noite e também que dão origem às estações do ano e ao qual nós falamos que o ano bissexto foi feito por causa dele, que são os movimentos de rotação e o movimento de translação da Terra. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Olá, Terráquia! Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra para comprovar se ele vai bater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim! A missão começa... agora! Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade! Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte! Esta semana estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos. O de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia. E do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Muito bem, agora vou te explicar o movimento de translação. O movimento da Terra ao redor do Sol se chama translação. A Terra demora um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Antigamente, pensava-se que a forma da órbita que a Terra desenhava ao redor do Sol era redonda. Mas não! Ela tem forma de elipse. Graças ao movimento de translação e a inclinação do eixo de rotação da Terra, temos as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Quanto mais inclinado estiver um hemisfério em direção ao Sol, os raios solares chegam de forma mais direta até a superfície da Terra. Faz mais calor e, por isso, é verão. Ao contrário, o outro hemisfério está menos inclinado, recebe os raios de Sol de maneira menos direta. E é inverno. Aqui podemos ver que no hemisfério norte é verão e no hemisfério sul é inverno. Em seis meses, acontecerá o contrário. O hemisfério sul receberá os raios de Sol de maneira mais direta. E lá será verão. E no hemisfério norte será inverno. Como a translação da Terra não é de 365 dias exatos, mas de 365 dias e 6 horas, temos anos bissextos, que tem um dia a mais, 366 dias. Por isso, a cada 4 anos, temos um dia a mais no mês de fevereiro, o dia 29. Uau! Impressionante! Então, de acordo com estes cálculos, o planeta Terra está perdido. O asteroide vai bater na Terra em um minuto. Não! Mas você está considerando que estamos em um ano bissexto? Opa! É verdade! A Terra se livrou do impacto do asteroide. Vai passar bem pertinho. Mas não vai tocá-la. Eba! E tudo graças ao ano bissexto. Se quiserem continuar aprendendo... Então, com este vídeo, nós podemos ver aqui mais um resumo daquilo que nós... Um resumo da nossa aula de hoje, sobre os movimentos de translação e rotação da Terra, sobre as escalas de tempo e fazer essa revisão sobre aquilo que vocês estudaram aí sobre esses movimentos do planeta Terra, que geram para nós tanto os dias e as noites, como também as estações do ano e fazem com que a vida na Terra seja possível. Porque imagina só se a Terra não fizesse esses movimentos e não tivesse esse eixo inclinado para ter as estações do ano. Então, aí, ela poderia ser muito quente em um local só ou muito gelado. E aí a vida talvez não fosse impossível. Mas, independente da forma com que a Terra esteja girando aí, esses dois movimentos são os mais importantes para que nós estamos aprendendo que ela está aí, nesse momento, fazendo, né? Tanto girando em torno de si mesma, quanto em torno do Sol. E aí, para finalizar a nossa aula, vou deixar aqui com vocês essa mensagem. Que não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com essa aula, tenham revisado aí esses assuntos. E é isso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto